E chegou a hora da sua participação aqui no SP Record, é o Você no SP, a gente vai mostrar as participações que foram enviadas pra gente. Vamos começar com a primeira participação, que é uma visita especial que apareceu na casa da Fátima. Ela mora no bairro Antônio Palocci, em Ribeirão Preto, recebeu esse beija-flor que se refrescou e logo foi embora. Na casa da Ana Lívia, em Tambaú, o refresco foi um pouquinho diferente. A calopsita, essa calopsita aí se chama Bartô, sempre que consegue vai tomar um banhinho no chuveiro da casa dela. Tá muito engraçada essa cena. Agora tem a participação da dona Lourdes, de Nuporanga. Dona Lourdes mandou essa foto de um chuchu gigante que nasceu no pé que ela cultiva em casa. Vai ter salada pra família toda, ou refogadinho, né? E agora olha só a coragem desse João de Barra. Ele escolheu um fio de alta tensão que fica no alto de um poste pra construir o ninho dele. Pra quem não sabe, vale dizer que esse passarinho aí faz sempre a própria casa, uma vez por ano, com barro úmido, misturadinho com palha. E não importa o lugar. A nossa última participação é de Ribeirão Preto. Esse aí é o filhotinho Chiba, novo membro da família do Rodrigo e da Tomásia. O Chiba já tá preparado pro friozinho que vai fazer no final de semana. Uma fofurinha esse Chiba. Publique o seu vídeo nas redes sociais, em modo público. Marque a nossa hashtag Você no SP. E se você não tem rede social, manda o seu vídeo aqui pro WhatsApp da Record TV, no número 16 99305 4405. E aí